Tenho plena certeza de que, ao final desta oração, os seus inimigos serão completamente afastados da sua vida. Seja mais que bem-vinda, minha amada família de luz, ao canal Momentos de Oração. É uma alegria imensa tê-los aqui novamente. E se por acaso você ainda não faz parte dessa família radiante, eu convido você a se juntar a nós. Hoje, convido cada um de vocês a invocar São Bento para afastar todo tipo de mal. Seja ele visível ou invisível. Mesmo que seu inimigo não tenha se declarado abertamente, ao ouvir esta prece, ele será afastado e incapaz de causar qualquer dano a você ou a sua família. Vamos juntos embarcar nessa jornada de oração a São Bento, confiantes de que seu inimigo será afastado para sempre. Deixe agora nos comentários a seguinte frase. São Bento, afaste o inimigo de uma vez por todas da minha vida. Juntos, iremos experimentar a proteção e a bênção de São Bento em nossas vidas. Que a paz e a luz divina guie cada passo de nossa jornada, enquanto experimentamos a graça abundante que São Bento nos proporciona. Antes de iniciarmos a oração, gostaria de expressar minha gratidão por sua presença aqui hoje. Acredite, nada é em vão. E se você escolheu assistir este vídeo, é porque ele possui uma mensagem especial para você. Caso ainda não seja inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Se possível, deixe seu like para que o YouTube reconheça a relevância deste conteúdo e o torne acessível ao máximo de pessoas que também precisam dessa bênção. Comecemos a oração, ó glorioso São Bento, venha em meu socorro. Hoje, te invoco através desta prece, pedindo tua ajuda para que aqueles que procuram prejudicar minha alma se deparem com humilhação. Que aqueles que desejam mal para mim, voltem atrás e se sintam envergonhados. Que todos aqueles que desejam me prejudicar ou proferir maldições contra a minha vida, recebam de volta tudo aquilo que lançaram. E que isso sirva como um lembrete de que estou protegido pela cruz do nosso Senhor. E que todo o mal que tentarem contra mim, eles bebam do próprio veneno. São Bento, que a presença do inimigo não encontre espaço em minha vida. Afaste de mim qualquer pessoa mal intencionada ou invejosa que queira meu mal. E permita que apenas aqueles que desejam o meu bem estejam ao meu lado. Poderoso São Bento, Tu que és abençoado por afastar todo o mal de nossas vidas e nos libertar do inimigo. Peço que me protejas e livres para sempre do inimigo, impedindo-o de causar danos em minha vida. Peço também, São Bento, que o inimigo não alcance prosperidade e que tudo o que ele deseja para mim volte para ele. Peço que o inimigo encontre o caminho da luz, abandonando a escuridão, para que ele possa crescer e não causar mais mal aos outros. Com a Tua poderosa energia, luz e proteção, São Bento, que nenhum mal possa me atingir e nenhum inimigo prevaleça sobre mim. Defende-me, São Bento, contra os olhares invejosos do inimigo e livra-me dos ataques malignos, para que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos da luz. E que o inimigo se afaste pelo poder de Jesus Cristo, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão de São Bento. Peço ajuda para me libertar do inimigo, seja ele declarado ou não, visível ou invisível. Imploro que São Bento me proteja contra pragas, maldições, invejas, bruxaria, calúnia, miséria, escassez, pobreza, dívidas e desemprego, e que tudo seja destruído agora. Através da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a inveja seja banida da minha vida imediatamente, e que somente aquilo que vem de Deus, perdure em meu caminho. Que São Bento me liberte das maldades causadas pelo inimigo. Que o inimigo não tenha poder sobre mim, e que a água benta de São Bento e a presença de Jesus Cristo no altar afastem qualquer obstáculo que possa surgir em meu caminho. Tenho fé em Jesus Cristo e em São Bento, e sei que nada poderá me prejudicar, nem a mim, nem a minha família, nem tudo o que eu criar. São Bento na água benta, Jesus Cristo no altar. Ó São Bento, fortaleza dos aflitos e protetor dos fiéis, ergo minha voz em humildade e fé. Sob a luz da água benta e o altar de Jesus Cristo, clamo por tua intercessão. Que nenhum mal me atinja, nem a minha família, nem o fruto do meu trabalho. Que a tua bênção e a graça divina estejam sempre sobre nós, guiando-nos em direção à paz e à prosperidade. São Bento, cujo legado é uma inspiração de fé, ensina-me a viver em conformidade com os princípios divinos. Afasta de mim toda influência negativa e maliciosa, e que em tua presença eu encontre refúgio e segurança. Te invoco, São Bento, para romper as amarras da inveja que me sufocam, libertando-me das pragas e maldições que me atormentam e guiando-me para a paz e harmonia que vem de Deus. Com a graça de Deus e a tua intercessão, imploro que afastes de mim toda má influência e que meu coração seja purificado da inveja, permitindo-me viver em comunhão com o amor de Deus. Que foste exemplo de humildade e caridade, ensina-me, São Bento, a trilhar o caminho do bem e afasta todo o mal que me cerca, para que eu possa viver na graça e na bênção do Senhor. Com gratidão e devoção, São Bento, peço-te que estendas sobre mim suas bênçãos e me protejas, quebrando as amarras da inveja e do mal, e me conduzas ao caminho da paz e da felicidade. Que assim seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em ti, ó glorioso São Bento, deposito minha confiança e minha súplica por proteção divina. Que esta prece, fervorosa e dedicada, ecoe em tua presença, invocando teu poderoso auxílio contra as investidas do inimigo. Peço, com toda humildade, que tua intercessão seja o escudo que me resguarda, afastando a sombra da maldade e da inveja que tentam cercar minha vida. Que a humilhação seja a resposta daqueles que tentam prejudicar minha alma. Que o peso de suas más intenções recaia sobre eles, transformando-se em oportunidade de reflexão e mudança. Sob a luz da cruz do Senhor, que a vergonha envolva aqueles que desejam o mal para mim, e que compreendam que minha proteção está na força divina e na tua poderosa intercessão. São Bento, em tua benevolência, rogo para que as energias negativas, provenientes daqueles que buscam meu prejuízo, encontrem em seu próprio caminho o antídoto de suas más intenções. Que cada tentativa de causar danos à minha vida seja revertida, e que eles se deparem com as consequências de seus próprios atos. Com a cruz de Cristo como minha guarda, peço que todo mal lançado contra mim, retorne aos seus emissores, para que experimentem as consequências de suas próprias escolhas. Que o veneno do mal que tentam destilar sobre mim, se volte contra eles, e que suas ações prejudiciais se transformem em lições de aprendizado. São Bento, em tua incomparável sabedoria, afasta de minha vida qualquer presença mal intencionada ou invejosa. Que, mediante a tua intercessão, eu esteja rodeado apenas por aqueles que genuinamente desejam meu bem. Que a luz da fé ilumine meu caminho e dissipe as sombras daqueles que buscam me prejudicar. Com tua proteção, São Bento, peço para ser resguardado contra as investidas do inimigo, impedindo-o de causar danos irreparáveis em minha vida. Que tuas bênçãos se estendam para sempre, neutralizando qualquer tentativa de destruição do mal. Que minha jornada seja marcada pela vitória sobre as adversidades, com a cruz sagrada como meu amparo. Em tua poderosa energia, luz e proteção, São Bento, clamo para que nenhum mal me atinja, e que nenhuma artimanha do inimigo prevaleça sobre mim. Defende-me contra os olhares invejosos e os ataques malignos, para que a cruz do Senhor me ilumine nos caminhos da luz e da verdade. Que pelo poder de Jesus Cristo, em nome de Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, e sob a intercessão de São Bento, o inimigo se afaste. São Bento, em tua compaixão, rogo que o inimigo não encontre prosperidade em seus intentos maliciosos. Que as forças negativas que direcionam contra mim sejam desviadas pela ação divina, e que eles encontrem um caminho de redenção e transformação. Com tua poderosa energia, luz e proteção, São Bento, confio que nenhum mal me atingirá, e nenhum inimigo prevalecerá sobre mim. Que tua defesa seja um escudo impenetrável contra os olhares invejosos do inimigo, e que eu esteja seguro sob a sombra da cruz do Senhor. São Bento, abençoa-me com tua intercessão, proporcionando-me a paz e serenidade que vem da proteção divina. Que a luz da tua sabedoria dissipe as trevas da inveja, guiando-me sempre pelos caminhos da luz e da verdade. Que cada palavra pronunciada nesta oração seja como um cântico de proteção, reverberando nos recessos do meu ser e fortalecendo minha conexão com o Divino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Bento, venha em meu socorro. Hoje, te invoco através desta prece, pedindo tua ajuda para que aqueles que procuram prejudicar minha alma se deparem com humilhação. Que aqueles que desejam mal para mim, voltem atrás e se sintam envergonhados. Que todos aqueles que desejam me prejudicar ou proferir maldições contra a minha vida, recebam de volta tudo aquilo que lançaram. E que isso sirva como um lembrete de que estou protegido pela cruz do Nosso Senhor. E que todo mal que tentarem contra mim, eles bebam do próprio veneno. São Bento, que a presença do inimigo não encontre espaço em minha vida. Afaste de mim qualquer pessoa mal intencionada ou invejosa que queira meu mal, e permita que apenas aqueles que desejam o meu bem estejam ao meu lado. Poderoso São Bento, Tu que és abençoado por afastar todo o mal de nossas vidas e nos libertar do inimigo, peço que me protejas e livres para sempre do inimigo, impedindo-o de causar danos em minha vida. Peço também, São Bento, que o inimigo não alcance prosperidade e que tudo que ele deseja para mim volte para ele. Peço que o inimigo encontre o caminho da luz, abandonando a escuridão, para que ele possa crescer e não causar mais mal aos outros. Com a Tua poderosa energia, luz e proteção, São Bento, que nenhum mal possa me atingir e nenhum inimigo prevaleça sobre mim. Defende-me, São Bento, contra os olhares invejosos do inimigo e livra-me dos ataques malignos, para que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos da luz. E que o inimigo se afaste pelo poder de Jesus Cristo, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão de São Bento. Peço ajuda para me libertar do inimigo, seja ele declarado ou não, visível ou invisível. Imploro que São Bento me proteja contra pragas, maldições, invejas, bruxaria, calúnia, miséria, escassez, pobreza, dívidas e desemprego, e que tudo seja destruído agora, através da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a inveja seja banida da minha vida imediatamente, e que somente aquilo que vem de Deus perdure em meu caminho. Que São Bento me liberte das maldades causadas pelo inimigo. Que o inimigo não tenha poder sobre mim, e que a água benta de São Bento e a presença de Jesus Cristo no altar afastem qualquer obstáculo que possa surgir em meu caminho. Tenho fé em Jesus Cristo e em São Bento, e sei que nada poderá me prejudicar, nem a mim, nem a minha família, nem tudo o que eu criar. São Bento na água benta, Jesus Cristo no altar. Ó São Bento, fortaleza dos aflitos e protetor dos fiéis, ergo minha voz em humildade e fé. Sob a luz da água benta e o altar de Jesus Cristo, clamo por tua intercessão. Que nenhum mal me atinja, nem a minha família, nem o fruto do meu trabalho. Que a tua bênção e a graça divina estejam sempre sobre nós, guiando-nos em direção à paz e à prosperidade. São Bento, cujo legado é uma inspiração de fé, ensina-me a viver em conformidade com os princípios divinos. Afasta de mim toda influência negativa e maliciosa, e que em tua presença eu encontre refúgio e segurança. Te invoco, São Bento, para romper as amarras da inveja que me sufocam, libertando-me das pragas e maldições que me atormentam e guiando-me para a paz e harmonia que vem de Deus. Com a graça de Deus e a tua intercessão, imploro que afastes de mim toda má influência e que meu coração seja purificado da inveja, permitindo-me viver em comunhão com o amor de Deus. Que foste exemplo de humildade e caridade, ensina-me, São Bento, a trilhar o caminho do bem e afasta todo o mal que me cerca, para que eu possa viver na graça e na bênção do Senhor. Com gratidão e devoção, São Bento, peço-te que estendas sobre mim suas bênçãos e me protejas, quebrando as amarras da inveja e do mal, e me conduzas ao caminho da paz e da felicidade. Que assim seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em ti, ó glorioso São Bento, deposito minha confiança e minha súplica por proteção divina. Que esta prece, fervorosa e dedicada, ecoe em tua presença, invocando teu poderoso auxílio contra as investidas do inimigo. Peço, com toda humildade, que tua intercessão seja o escudo que me resguarda, afastando a sombra da maldade e da inveja que tentam cercar minha vida. Que a humilhação seja a resposta daqueles que tentam prejudicar minha alma. Que o peso de suas más intenções recaia sobre eles, transformando-se em oportunidade de reflexão e mudança. Sob a luz da cruz do Senhor, que a vergonha envolva aqueles que desejam o mal para mim, e que compreendam que minha proteção está na força divina e na tua poderosa intercessão. São Bento, em tua benevolência, rogo para que as energias negativas, provenientes daqueles que buscam meu prejuízo, encontrem em seu próprio caminho o antídoto de suas más intenções. Que cada tentativa de causar danos à minha vida seja revertida, e que eles se deparem com as consequências de seus próprios atos. Com a cruz de Cristo como minha guarda, peço que todo mal lançado contra mim retorne aos seus emissores, para que experimentem as consequências de suas próprias escolhas. Que o veneno do mal que tentam destilar sobre mim se volte contra eles, e que suas ações prejudiciais se transformem em lições de aprendizado. São Bento, em tua incomparável sabedoria, afasta de minha vida qualquer presença mal intencionada ou invejosa. Que, mediante a tua intercessão, eu esteja rodeado apenas por aqueles que genuinamente desejam meu bem. Que a luz da fé ilumine meu caminho e dissipe as sombras daqueles que buscam me prejudicar. Com tua proteção, São Bento, peço para ser resguardado contra as investidas do inimigo, impedindo-o de causar danos irreparáveis em minha vida. Que tuas bênçãos se estendam para sempre, neutralizando qualquer tentativa de destruição do mal. Que minha jornada seja marcada pela vitória sobre as adversidades, com a cruz sagrada como meu amparo. Em tua poderosa energia, luz e proteção, São Bento, clamo para que nenhum mal me atinja e que nenhuma artimanha do inimigo prevaleça sobre mim. Defende-me contra os olhares invejosos e os ataques malignos, para que a cruz do Senhor me ilumine nos caminhos da luz e da verdade. Que pelo poder de Jesus Cristo, em nome de Jesus, com o auxílio do Espírito Santo e sob a intercessão de São Bento, o inimigo se afaste. São Bento, em tua compaixão, rogo que o inimigo não encontre prosperidade em seus intentos maliciosos. Que as forças negativas que direcionam contra mim sejam desviadas pela ação divina e que eles encontrem um caminho de redenção e transformação. Com tua poderosa energia, luz e proteção, São Bento, confio que nenhum mal me atingirá e nenhum inimigo prevalecerá sobre mim. Que tua defesa seja um escudo impenetrável contra os olhares invejosos do inimigo e que eu esteja seguro sob a sombra da cruz do Senhor. São Bento, abençoa-me com tua intercessão, proporcionando-me a paz e serenidade que vem da proteção divina. Que a luz da tua sabedoria dissipe as trevas da inveja, guiando-me sempre pelos caminhos da luz e da verdade. Que cada palavra pronunciada nesta oração seja como um cântico de proteção, reverberando nos recessos do meu ser e fortalecendo minha conexão com o Divino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó glorioso São Bento, venha em meu socorro. Hoje, te invoco através desta prece, pedindo tua ajuda para que aqueles que procuram prejudicar minha alma se deparem com humilhação. Que aqueles que desejam mal para mim voltem atrás e se sintam envergonhados. Que todos aqueles que desejam me prejudicar ou proferir maldições contra a minha vida, recebam de volta tudo aquilo que lançaram. E que isso sirva como um lembrete de que estou protegido pela cruz do Nosso Senhor. E que todo mal que tentarem contra mim, eles bebam do próprio veneno. São Bento, que a presença do inimigo não encontre espaço em minha vida. Afaste de mim qualquer pessoa mal intencionada ou invejosa que queira meu mal e permita que apenas aqueles que desejam o meu bem estejam ao meu lado. Poderoso São Bento, Tu que és abençoado por afastar todo o mal de nossas vidas e nos libertar do inimigo, peço que me protejas e livres para sempre do inimigo, impedindo-o de causar danos em minha vida. Peço também, São Bento, que o inimigo não alcance prosperidade e que tudo que ele deseja para mim volte para ele. Peço que o inimigo encontre o caminho da luz, abandonando a escuridão para que ele possa crescer e não causar mais mal aos outros. Com a Tua poderosa energia, luz e proteção, São Bento, que nenhum mal possa me atingir e nenhum inimigo prevaleça sobre mim. Defende-me, São Bento, contra os olhares invejosos do inimigo e livra-me dos ataques malignos para que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos da luz. E que o inimigo se afaste pelo poder de Jesus Cristo, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão de São Bento. Peço ajuda para me libertar do inimigo, seja ele declarado ou não, visível ou invisível. Imploro que São Bento me proteja contra pragas, maldições, invejas, bruxaria, calúnia, miséria, escassez, pobreza, dívidas e desemprego e que tudo seja destruído agora. Através da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a inveja seja banida da minha vida imediatamente e que somente aquilo que vem de Deus perdure em meu caminho. Que São Bento me liberte das maldades causadas pelo inimigo. Que o inimigo não tenha poder sobre mim e que a água benta de São Bento e a presença de Jesus Cristo no altar afastem qualquer obstáculo que possa surgir em meu caminho. Tenho fé em Jesus Cristo e em São Bento e sei que nada poderá me prejudicar, nem a mim, nem a minha família, nem tudo o que eu criar. São Bento na água benta, Jesus Cristo no altar, ó São Bento, fortaleza dos aflitos e protetor dos fiéis, ergo minha voz em humildade e fé. Sob a luz da água benta e o altar de Jesus Cristo, clamo por Tua intercessão. Que nenhum mal me atinja, nem a minha família, nem o fruto do meu trabalho. Que a Tua bênção e a graça divina estejam sempre sobre nós, guiando-nos em direção à paz e à prosperidade. São Bento, cujo legado é uma inspiração de fé, ensina-me a viver em conformidade com os princípios divinos. Afasta de mim toda influência negativa e maliciosa e que em Tua presença eu encontre refúgio e segurança. Te invoco, São Bento, para romper as amarras da inveja que me sufocam, libertando-me das pragas e maldições que me atormentam e guiando-me para a paz e harmonia que vem de Deus. Com a graça de Deus e a Tua intercessão, imploro que afastes de mim toda má influência e que meu coração seja purificado da inveja, permitindo-me viver em comunhão com o amor de Deus. Que foste exemplo de humildade e caridade, ensina-me, São Bento, a trilhar o caminho do bem e afasta todo o mal que me cerca, para que eu possa viver na graça e na bênção do Senhor. Com gratidão e devoção, São Bento, peço-te que estendas sobre mim suas bênçãos e me protejas, quebrando as amarras da inveja e do mal e me conduzas ao caminho da paz e da felicidade, que assim seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em Ti, ó glorioso São Bento, deposito minha confiança e minha súplica por proteção divina. Que esta prece, fervorosa e dedicada, ecoe em Tua presença, invocando Teu poderoso auxílio contra as investidas do inimigo. Peço, com toda humildade, que Tua intercessão seja o escudo que me resguarda, afastando a sombra da maldade e da inveja que tentam cercar minha vida. Que a humilhação seja a resposta daqueles que tentam prejudicar minha alma. Que o peso de suas más intenções recaia sobre eles, transformando-se em oportunidade de reflexão e mudança. Sob a luz da cruz do Senhor, que a vergonha envolva aqueles que desejam o mal para mim e que compreendam que minha proteção está na força divina e na Tua poderosa intercessão. São Bento, em Tua benevolência, rogo para que as energias negativas, provenientes daqueles que buscam meu prejuízo, encontrem em seu próprio caminho o antídoto de suas más intenções. Que cada tentativa de causar danos à minha vida seja revertida e que eles se deparem com as consequências de seus próprios atos. Com a cruz de Cristo como minha guarda, peço que todo mal lançado contra mim retorne aos seus emissores, para que experimentem as consequências de suas próprias escolhas. Que o veneno do mal que tentam destilar sobre mim se volte contra eles e que suas ações prejudiciais se transformem em lições de aprendizado. São Bento, em Tua incomparável sabedoria, afasta de minha vida qualquer presença mal intencionada ou invejosa. Que, mediante a Tua intercessão, eu esteja rodeado apenas por aqueles que genuinamente desejam meu bem. Que a luz da fé ilumine meu caminho e dissipe as sombras daqueles que buscam me prejudicar. Com Tua proteção, São Bento, peço para ser resguardado contra as investidas do inimigo, impedindo-o de causar danos irreparáveis em minha vida. Que Tuas bênçãos se estendam para sempre, neutralizando qualquer tentativa de destruição do mal. Que minha jornada seja marcada pela vitória sobre as adversidades, com a cruz sagrada como meu amparo. Em Tua poderosa energia, luz e proteção, São Bento, clamo para que nenhum mal me atinja e que nenhuma artimanha do inimigo prevaleça sobre mim. Defende-me contra os olhares invejosos e os ataques malignos para que a cruz do Senhor me ilumine nos caminhos da luz e da verdade. Que pelo poder de Jesus Cristo, em nome de Jesus, com o auxílio do Espírito Santo e sob a intercessão de São Bento, o inimigo se afaste. São Bento, em Tua compaixão, rogo que o inimigo não encontre prosperidade em seus intentos maliciosos. Que as forças negativas que direcionam contra mim sejam desviadas pela ação divina e que eles encontrem um caminho de redenção e transformação. com Tua poderosa energia, luz e proteção. São Bento, confio que nenhum mal me atingirá e nenhum inimigo prevalecerá sobre mim. Que Tua defesa seja um escudo impenetrável contra os olhares invejosos do inimigo e que eu esteja seguro e que eu esteja seguro sob a sombra da cruz do Senhor. São Bento, abençoa-me com Tua intercessão, proporcionando-me a paz e serenidade que vem da proteção divina. Que a luz da Tua sabedoria dissipe as trevas da inveja, guiando-me sempre pelos caminhos da luz e da verdade. Que cada palavra pronunciada nesta oração seja como um cântico de proteção, reverberando-nos os recessos do meu ser e fortalecendo minha conexão com o Divino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Tenho fé de que esta oração possa inspirar e trazer conforto, força e proteção a todos aqueles que a recitarem com devoção e fé. Compartilhe-a para que possa ajudar cada vez mais pessoas. Se você gostou, peço que entre no nosso canal e assista mais vídeos como esse. Ah, e não se esqueça do seu like no vídeo. Afinal, cada like é como uma estrelinha de esperança que brilha no céu do YouTube, indicando que este tipo de conteúdo é crucial e importante para você e para tantas outras pessoas que também necessitam de preces como essa. Pois cada interação e compartilhamento faz toda a diferença para nós, pois nos ajuda a levar mais mensagens e orações inspiradoras e poderosas como essa até você. Junte-se a nós e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser o primeiro a receber as nossas novidades. Deixe também suas preces e pedidos de orações nos comentários e saiba que São Bento estará sempre com você, protegendo e guiando o seu caminho. E olha só, temos mais dois vídeos incríveis, tão poderosos como este, prontos para te abençoar em todos os momentos da sua vida.